Faça isso e tu serás bem sucedido. No evangelho de hoje, segundo São Lucas, nós vamos testemunhar a pesca superabundante realizada por Pedro. Mas o que garantiu que Pedro alcançasse êxito no seu intento, no seu empreendimento? Preste atenção nesta palavra, porque é ela que hoje vai iluminar o seu dia, a sua vida e o seu coração, diante de tantas decisões que você precisa tomar. Hoje a palavra de Deus vem revelar o segredo daqueles que desejam ser bem sucedidos. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão Não tenhas medo De hoje em diante Tu serás pescador de homens Então levaram as barcas para a margem Deixaram tudo E seguiram a Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Nós iniciamos esta partilha dizendo Faça isso E tu serás bem sucedido É exatamente o mesmo que Pedro fez Pedro ouviu a palavra E obedeceu a palavra de Deus Como podemos obedecer se não ouvimos a palavra? Se não estivermos atentos à palavra de Deus? Deus está falando com você Meu irmão, minha irmã Quando a gente permite que a palavra de fato Ela realize aquilo que ela veio para realizar Ser luz no nosso caminho Uma lâmpada que ilumina o nosso caminho Uma luz que clareia Esse nosso peregrinar Esse nosso peregrinar Aquele que ouve a palavra Que está atento à palavra Que se coloca com o coração aberto e disposto Para ouvir a palavra e obedecer a palavra E este é bem sucedido E este é bem sucedido naquilo que faz Você entende que Deus está falando com você? Que a partir de hoje Antes de você tomar qualquer decisão Antes de você dar qualquer passo Uma direção Você precisa se debruçar sobre a palavra de Deus E dizer, Senhor, o que tu queres para mim? E você vai poder ouvir então do Senhor Aquilo que tu deves fazer O caminho que tu deves seguir Qual a orientação que Ele te dá É isso que a palavra de Deus vai realizando em nós E São Pedro então ouve do Senhor Não tenha medo É o Senhor que te diz Não tenha medo, filho, filha Porque eu estou contigo Porque o caminho é ao teu lado Lança a rede sem medo Porque eu estou aqui É o Senhor que vai nos orientando Que vai nos formando Que vai nos indicando E nós não temos medo então De nos abandonarmos nele Porque Deus é bom Porque Deus é poderoso Porque Ele é o nosso Pai Ele é o teu Pai Ele cuida de ti Obrigada, Senhor, por este encontro contigo À luz da tua palavra E verdadeiramente eu posso experimentar na minha vida O quanto essa palavra Me fortalece a cada dia Essa palavra tornou-se meu alimento espiritual de cada dia Todas as minhas decisões São tomadas à luz desta palavra Que é a palavra de vida Obrigada, Senhor Por me revelar Por me dar a conhecer Tudo de que eu necessito Para construir uma vida feliz Na tua presença Obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Meu irmão, minha irmã Nós somos transformados Por este encontro com Deus Você percebe É um encontro breve Mas que se eterniza Dentro do nosso coração Porque nós somos fortalecidos E transformados Pelo poder de Deus manifestado Na sua palavra E agora Deixe aqui nos comentários O que significou para você este encontro Eu já partilhei com você Agora é a sua vez Compartilhe nas suas redes sociais E Eu me encontro com você No nosso canal no YouTube Irmã Kelly Patrícia Instituto Récide Irmã Kelly Patrícia Oficial Instituto Récide Se inscreve Ative o sininho das notificações Venha conhecer A grande família Exército de São Miguel Nos encontramos no Rosário Da madrugada Às 4h15 da manhã Uma experiência Imperdível E nos encontramos também No Terço do Combate Às 19h30 Todos os dias Um grande clamor Suplicando a misericórdia de Deus Deus abençoe você E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser